Três Lagoas já registrou seis casos confirmados de leite maniose somente neste ano. Leite maniose em humano. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. De janeiro a junho deste ano, oito casos suspeitos de leite maniose em humanos foram registrados em Três Lagoas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Seis moradores tiveram a confirmação da doença e três ainda estão em tratamento. Entre esses casos estão duas mulheres que moram nos bairros Santa Terezinha e Santo André. Elas tiveram resultado positivo no mês de maio para leite maniose visceral, doença que ataca os órgãos. Já uma moradora do bairro Jardim Progresso foi diagnosticada com leite maniose tegumentar, que causa feridas na pele. As três ainda passam por tratamento. No mês de fevereiro, uma criança de um ano morreu em Três Lagoas após ser diagnosticada com leite maniose visceral. Mas você já parou para pensar como essa doença pode ser transmitida? A leite maniose visceral é transmitida por meio da picada de insetos, conhecidos popularmente como mosquito palha. A transmissão ocorre quando fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados. Depois, picam o homem, transmitindo o protozoário causador da doença. O coordenador do setor de endemias destaca que em vários bairros da cidade há cães infectados com a leite maniose. Nós temos cães com leite maniose em toda a cidade, em todos os bairros da cidade praticamente nós temos cães positivos para leite maniose. Nós temos esses casos na Vila Alegre, nós temos Vila Verde, nós temos São Carlos, esses casos, um na Santa André e outro na Santa Terezinha. Esses são cinco casos deste ano. Então, você pode ver que são em regiões distintas, em bairros distintos, mas a preocupação é a mesma, né? É cuidar do seu cão, é cuidar do seu quintal. Para a dengue, nós sabemos onde está o criador, é na água. Para a leite maniose, é em matéria orgânica e decomposição. Então, precisamos estar atentos com o resto de comidas, folhas, vegetação que está apodrecendo no quintal, fezes de animais, frutas. Então, esse local é onde o mosquito da leite maniose se desenvolve. Então, precisamos estar fazendo sempre limpeza do quintal. A leite maniose visceral é uma doença sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso e anemia. Quando não tratada, pode matar. No Brasil, a principal espécie responsável pela transmissão é o mosquito palha. O coordenador de endemias explica como é feita a ação nos bairros quando o morador é diagnosticado com a doença. A primeira coisa que a gente faz quando recebe e detecta qual é o local de contágio, o nosso serviço de entomologia coloca armadilhas para ver se detecta a presença do vetor. Depois, o setor de zoonoses faz um raio testando todos os cães daquele raio de nove quarteirões para ver se tem algum cão positivo, faz a orientação, faz a eliminação, faz todo esse trabalho. Fazemos o manejo ambiental, que é orientar a população a retirada desses materiais, dessa matéria orgânica. E, por último, a endemias entra com a borrifação residual, que é diferente da bomba costável. É uma bomba manual que coloca um produto na parede para tentar eliminar o mosquito quando ele vir pousar.